O que é isso? O bagulho vermelho da mira Na minha frente Deixa eu pegar essa bagaça, maldito Não deixou pegar o potenciador de velocidade Também não deixou Ah, desgraçados Aqui Waterfork, galera Ah, bug Ah, bug Da mira no carro No Viper Vai pra lá Ah, bug Ah, com uma mira granola dessa aí Não tem como errar, não E o bug continua Toma